Olá pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o professor Paulo, seu professor de Matemática e Física. Seja bem-vindo ao canal. O objetivo deste canal é ter aulas de Física, aulas de Matemática, assim como bastante exercícios resolvidos, exercícios comentários passo a passo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e bons estudos!